É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente pergunta, não é, Karen? A gente tem bastante questionamento, tanto de mulheres quanto de homens, né? Que é a foliculite. Sim, que nos homens pode acontecer na parte da barba, no próprio pelo, porque agora o homem se depila também, então no peito, nas nádegas, nas pernas, né? E o que é a foliculite, né, Karen? A foliculite é uma aflamação do folículo piloso, tá? Ela pode vir por várias coisas. Uma, a gente tem as bactérias na nossa pele, que são bactérias do bem. Sim. Mas que por alguma discrepância, às vezes, elas acabam infeccionando e formam aquele pusinho, tipo de acne. Então muita gente confunde, às vezes, foliculite com acne. Ah, a foliculite ocorre só por causa da bactéria? Não. A foliculite também ocorre, que a gente chama de pseudofoliculite, que é quando o pelo tá nascendo e ele não tem força pra romper a barreira da pele, então ele se dobra e volta pro pelo. E daí dá aquela inflamação, dá aquela dor na região, fica vermelho, sabe? Desconfortável. E é uma coisa super recorrente. A gente nota muito isso em mulheres. Ainda mais agora que a gente usa muita calça jeans, que nem eu, assim, que vivo de jeans, o jeans mais apertado. A gente nota na região das nádegas, na região das pernas, né? E no verão a gente não quer se expor muito, não é? Mostrar isso. A gente fica com vergonha de botar as pernas de fora e tá com aqueles pelinhos todos que parecem pelinhos encravados, que nem a gente chama, que é essa foliculite, né? Então é uma coisa... E ela, conforme a gente não vai tratando, ela também vai escurecendo, vai criando manchas de excesso de inflamação naquele local. Então a gente tem que sempre cuidar, tá? Tratando, tu não chega ao estágio da mancha. Não chega ao estágio da mancha. E como é que a gente pode tratar, Carmen? Muito, muito tranquilo. A gente deve esfoliar a pele. No verão, uma vez por semana. Aí o pessoal me pergunta, ah, mas todos os dias no banho. Não, também não é saudável todos os dias tu esfoliar a pele. O ideal é uma vez por semana. Por quê? Porque a gente precisa que essa pele vá se renovando. E o esfoliar também é bom pra outra coisa, pra mulherada que gosta de pegar sol. Se tu esfoliar a pele, aquele bronzeado vem e permanece por mais tempo. Fica mais bonito, né? Porque a gente tira essa camada de pele morta. Tirando essa camada de pele morta, o pelinho consegue vir e nascer tranquilamente. Pro pessoal que tem de barba, a gente indica também um todo cuidado, tá? A lâmina, a gilete, acaba machucando mais. Então a gente sempre diz, olha, passa para barbeador elétrico, que melhora bastante o foliculite de barba. O pessoal que se depila, quem tem problema com foliculite, a gente pode preferir a depilação a laser ou a luz pulsada, que também reduz bastante, porque ele mata o folículo piloso. Claro. Não só arranca. Mata o mal pela raiz. Mata o mal pela raiz, exatamente. E o que é outra coisa que a gente tem que cuidar, Carmen? O pessoal acha, ah, então é porque eu tenho essas bactérias na pele, que então eu vou usar aqueles sabonetes antisséticos, que não pode, que tem que proteger. Não, aquilo se resseca muito a pele. E a gente tem que ter a pele hidratada para não dar foliculite. Então sempre lembre-se, folhear uma vez por semana, a pele hidratada. Lavar com sabonete e água, um sabonete de glicerina, aqueles sabonetes mais comuns, assim, que são melhores para a pele, sabe? E manter a pele super bem hidratada para esse verão. Ah, o marado tem que cuidar e a gente tem que hidratar bem essa pele de barba, para que também não fique feio. E quais são as soluções que a matéria pura tem para foliculite? Então vamos lá, a matéria pura tem o esfoliante, que é maravilhoso. Que é maravilhoso para cada pele, assim, que a gente faz. Eu uso o da matéria pura, porque como eu faço muito bronze, não é? E ele realmente é maravilhoso, ele é suave. Isso, ele não agride a pele, porque a gente não pode ter essa agressão. Exatamente, a gente não pode agredir a pele. Sim. A gente tem que só esfoliar ela de uma maneira delicada. Claro. Então a gente tem o hidratante, para hidratar a pele tem que estar sempre hidratada. Ah, então eu vou passar óleo. Não, o óleo às vezes bloqueia o folículo e também dá foliculite. Ah, é? É bom saber. Então óleo demais também não é indicado. Então o indicado é uma boa hidratação de pele. Claro. E a gente tem os hidratantes e a gente tem os calmantes, para quando a pele está irritada, quando aquela foliculite está ativa, para que ela não vire o furúnculo. Todo mundo pergunta, ah, o que é o furúnculo? Nada mais é do que a foliculite, que evoluiu, pegou uma infecção bacteriana, que às vezes tem que ser tratada por via oral também. E no caso, Karen, de uma pessoa chegar até vocês, já com a foliculite um pouco avançada, daí vocês têm que ver caso por caso. Aí a gente tem que avaliar. Mas tem indicação para todo mundo. Tem casos, Carmen, que a pessoa chega lá tão infeccionada, com tanta inflamação, que a gente diz, ó, esse caso vai para um dermatologista. Mas o resto a gente consegue prever. E essa responsabilidade da matéria pura que nos encanta, não é? Porque eles tratam caso por caso. Então se você está com problemas de foliculite, sofre com a foliculite, resolva antes de expor a pele, não é? Isso, as nossas farmacêuticas estão lá para ajudar a avaliar, né? Porque a equipe está toda à disposição, não é, Karen? Isso, e cuida agora para o verão, para quem está com a foliculite ativa, ela pode ficar manchada. Então vamos tratar antes disso, né? Vamos prevenir. Para aproveitar os dias de calor, assim, com toda tranquilidade e com matéria pura, é claro. A matéria pura possui duas lojas, uma em Carlos Barbosa e outra na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutora Schmott.